Música Ângelo Marinho, popularmente conhecido como Pepe, é desportista e árbitro esportivo. A paixão pelo esporte de Maracanau começou desde a infância, sempre presente nas competições de futsal, futebol e organização nos eventos esportivos do município. Pepe foi artilheiro do Intermunicipal de Orois, anos depois foi considerado o melhor árbitro de futsal no Intermunicipal, presidiu a Liga Maracanauense de Futebol, apitando diversas finais de campeonatos de futsal e futebol. Pepe tem larga experiência em arbitragem e é uma referência entre os atletas e colégios de arbitragem na direção de jogos. Boa noite, eu queria parabenizar a todos os homenageados deste evento nesta noite, agradecer e parabenizar também a TV Maracanã pela atitude de poder premiar as várias modalidades e categorias do município de Maracanau e dar meus agradecimentos e lembrar sempre de quem me incluiu na arbitragem, como os senhores Alzi Brilhante e o senhor Manuel Alza Araúz, que foram meus primeiros professores. Agradecer também a toda a minha família que sempre me apoiou, que sempre esteve do meu lado, tanto nos momentos bons, nas premiações e nos momentos difíceis. E agradecer do fundo do coração ao meu pai Francisco Alzi Marinho e dizer aos novos árbitros que nós estamos aqui sempre à disposição para o engrandecimento da arbitragem do esporte maracanauense.